Todo sábado você acompanha a história de Juliana e Adriano. Eu sou um romântico à moda antiga. Adriano e Rodrigo são irmãos completamente diferentes. A obsessão de Rodrigo por Juliana fez ele querer acabar com o namoro de seu irmão. Você tá completamente cega pelo meu irmão, mas ele não é a pessoa certa pra você. Será que esse amor resistirá aos planos de Rodrigo? Se realmente o meu irmão estiver gostando de você. Ele pode estar até gostando de mim. Mas o meu coração é só seu. Somente seu. Isso aqui é pra você. Uma parte pelo serviço que você tá me prestando. E neste sábado, 8h30 da noite, o plano de Rodrigo ocorre como ele esperava. E é isso. Amor sem lei. Na RedeTV Online. Pai, né?